Não É, porque nem brinca Começa em sete dias Começa em sete dias Eu juro pra vocês Eu vendo o meu PC todo Vendo o meu telefone Compro uma passagem no meio da pandemia Pros Estados Unidos Toco a campainha lá na Epic Chamo o CEO O CEO vai atender e fala Pois não Pá! Na cara dele Fala Tá de sacanagem, irmão? E vou embora É isso que eu vou fazer Sete dias Sete dias por quê, mano? Tá louco? Tchau